Música Os recursos nós temos disponíveis, o celular, a sala de aula, a sala de informática. Mas a maior dificuldade que eu sinto mesmo é a questão da formação, cursos mais documentados. O professor, a formação e também a questão da aceitação. As pessoas ainda têm uma certa resistência muito grande com relação à tecnologia, alguns professores. Música O celular eu tenho um combinado com ele. Desde que seja uma atividade voltada para o ensino, eu deixo. Se precisa fazer uma pesquisa, eu uso. Eu uso o leitor de código QR com eles também, que eles acharam o máximo, né? Eu faço, por exemplo, tem algumas partes da matéria de química que tem muitos textos, né? Por exemplo, a parte da história da tabela periódica, a parte dos modelos atômicos. Então, o que eu faço? Eu faço o resumo, né? Dessa parte histórica e faço a codificação para código QR. E trago os códigos QR e aí eles usam com o celular e vão identificando. Ensino eles também a como montar esse código QR, que é um programa de computador. E trago os códigos e aí eles usam com o celular. Eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia desde pequeno, né? Mas um dos fatores que eu percebi nas escolas, não só aqui, mas em outras escolas, eu percebi que sala de informática, ela ficava muito fechada. Ou servia somente quando o aluno estava de aula vaga. Então, eu comecei também a explorar bastante esses espaços da escola que eram pouco utilizados, né? Música 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 Acredito que a tecnologia vai ser incorporada cada vez mais na sala de aula, mas nunca vai substituir o papel do professor em sala de aula. Música 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 Música